Música Está no ar o programa Felicidade Urgente. Nesta edição do programa você vai acompanhar uma reportagem especial sobre a história do Lar Abiano de Cristo, instituição sem fins lucrativos que realiza trabalhos sociais com famílias carentes do bairro de Felipe Camarão oferecendo aulas educativas para as crianças, capacitação profissional para os jovens e atividades sociais para idosos e adultos. Veja também o trabalho desenvolvido pelos voluntários do Sopão Solidário de Bahia Formosa, iniciativa que distribui sopa para famílias carentes da cidade. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não sai daí porque é bem rapidinho. Música Gentileza gera gentileza Gentileza gera gentileza Todo ser nascido é um ser bem-vindo em nossa mesa Todo ser bem-vindo é um ser repleto de... Música Estamos de volta com o programa Felicidade Urgente. Olha o Lar Fabiano de Cristo desenvolve proteção social básica e especial para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. O projeto existe desde a década de 1960, atendendo famílias do bairro de Felipe Camarão. Assista a nossa matéria e conheça algumas das atividades realizadas pela instituição. A reportagem é de Ananda Braga. Na tela. Nós estamos aqui no Lar Fabiano de Cristo, uma instituição que atende 100 famílias carentes aqui no bairro de Felipe Camarão. Mensalmente são 300 pessoas atendidas aqui pela instituição. Nós estamos em uma aula de Karatê e eu vou conversar com a Erika, que é a supervisora aqui da casa. Erika, a gente está em uma aula de esporte, mas não é só esporte, né? Aqui são várias atividades. Exatamente. A gente faz esse acompanhamento familiar, né? Com 100 famílias, assistente social faz acompanhamentos como visita domiciliar, entrevistas, palestras. E os membros dessa família, que são as crianças, adolescentes, jovens, eles são inseridos nas atividades para que eles possam ter esse momento, um espaço onde eles possam ter cultura, arte, né? Um espaço que às vezes na comunidade não é tão valorizado, nem tão disponibilizado. Então a gente tenta oferecer o esporte, né? Através do Karatê. A gente também tem atividades como flauta, dança, percussão, teatro. E também capacitação profissional com os jovens, para encaminhar eles para o mercado de trabalho. E outras atividades que a gente realiza com grupos de idosos, mães, através de cursos de qualificação profissional, artesanato. E também oferecemos refeições na instituição durante esse período que eles estão aqui, para tentar também garantir a segurança alimentar desses atendidos. Como a senhora acabou de falar, né? São atividades então para todas as idades. Aqui vocês recebem pessoas de todas as idades. Tem uma ficha de inscrição? Como é que funciona a entrada dessas pessoas aqui no projeto? Isso. A demanda ela é espontânea. A família procura instituição ou vem através de algum encaminhamento da rede, dos conselhos tutelares, CRAES, e outros órgãos da rede socioassistencial do município. A gente recebe, faz o acolhimento e faz uma visita domiciliar para traçar o perfil socioeconômico dessa família e inserir ela nas atividades. Após inserida, a gente faz essa ficha de inscrição. As crianças participam das atividades reflexivas com os educadores sociais, trabalhando temas como cidadania, meio ambiente. E eles são direcionados para as oficinas que eles têm vontade, habilidade de realizar. Então, as oficinas, eles vão de acordo com sua habilidade e sua vontade, mas as atividades reflexivas, ela é realizada com todos os grupos, todas as faixas etárias que a gente atende. Que as crianças é de 6 a 12 anos, aí tem um grupo de adolescentes de 13 a 15, o de jovem de 16 a 21, e o grupo das mulheres e dos idosos. E esse espaço aqui é um espaço cedido, não é isso, Erika? Como é que funciona essa divisão de espaços aqui? Como é que vocês conseguiram esse prédio? Exatamente. A gente tem um grande parceiro, que é o Núcleo Espírita, Eurípides Bazanufo, que é o detentor desse espaço, e eles cedem esse lado da instituição deles para a gente desenvolver o trabalho social. Além do Núcleo Espírita, a gente também tem a Escola Estadual, que atende crianças do Ensino Fundamental 1, que é a Escola Estadual Eurípides Bazanufo. E além dos parceiros aqui local, a gente também tem toda uma articulação com a rede, através de unidade básica, CRAES, e também participação em conselhos de direitos, que a gente hoje está como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, entendendo que é necessário, a gente estar nesses espaços de controle social para que a gente possa estar levando as demandas da comunidade para que sejam deliberadas políticas públicas, para que esses atendimentos sejam ampliados, eles sejam fortalecidos, e que atenda realmente o número maior de crianças e usuários possíveis dentro da comunidade Filipe Camarão. Então vamos lá, queria conhecer um pouquinho mais aqui do Lá, você leva a gente para visitar as salas? Levo, vamos sim. A Casa desenvolve atividades práticas de acompanhamento, serviços de convivência, fortalecimento de vínculos, capacitação de profissionais, e inserção no mercado de trabalho. As atividades com as crianças e jovens acontecem no contraturno escolar. Essa aula aqui é para crianças em que faixa etária? Qualquer criança pode participar? Ou vocês dividem por idade mesmo? Isso, a gente tem de 6 a 12 anos, e tem algumas crianças que têm 13, 14, que estão também participando aqui hoje. Mas é de 6 a 12, aí tem a turma dos adolescentes, que é de 3 a 15, que é a tarde. E aqui os meninos também fazem apresentações, como que funciona? Isso, eles já se apresentaram, tanto no Natal, através de músicas natalinas, agora, mês passado, eles se apresentaram na posse do conselho, lá na prefeitura, no Palácio Filipe Camarão, e algumas apresentações eles vão fazendo durante a trajetória, durante o ano, nas comemorações, datas comemorativas. E aí o professor está sempre buscando ensaiar algumas músicas, referentes a algumas datas, para eles fazerem apresentações, tanto na comunidade, como fora. E eu imagino que para vocês, vai ser um orgulho, né? Ver uma turma como essa, cheia aí, com crianças aprendendo, tocando. Sim, com certeza. Acho que o professor fala muito bem sobre isso, a emoção, né? Da gente ver os meninos evoluírem, estarem tendo contato com o instrumento, e estarem se destacando em algumas atividades, como já tem meninos aqui que fazem atividades solo, é solista nas apresentações, e já tem um destaque maior na oficina. É isso, vamos deixar então agora os meninos estudarem, vamos conhecer aqui mais uma sala da instituição. Um, dois, três, quatro. Obrigada. Vitória está aprendendo as primeiras notas no instrumento, mas explica que essa não é a única atividade que ela participa na casa. Eu gosto bastante, porque a gente aprende, e é legal tocar flauta. O que sua mãe acha? Seus pais, eles gostam de você vir aqui para a aula? Sim, eles gostam que eu venha para cá, porque tem vários cursos para poder fazer coisas. Flauta, violão, karatê. E além da aula de flauta, você faz outras aulas aqui? Karatê e de violão. Um, dois, três, quatro. Respira. Um, dois, três, quatro. E agora a gente vai conhecer um setor também bem especial, que é o setor pedagógico, não é isso, Erika? Isso, os educadores sociais, eles fazem um trabalho voltado para o meio ambiente, atividades mais lúdicas, com as crianças, para a gente poder dar o suporte tanto na escola, como trazer temas voltados para o estatuto da criança, do adolescente, temas voltados para a criança. Vamos acompanhar aqui a aula. Aqui a turminha é para crianças de que idade? De seis a doze, aqui até oito anos. Erika, e como é que foi essa retomada das atividades, depois desse período de pandemia, a volta dessas atividades presenciais? A gente foi retomando aos poucos, fazendo rodízio com as crianças, para a gente poder ir garantindo a segurança e a saúde delas, e de todos que participam. E aí agora a gente já conseguiu retomar com o número de crianças, graças a Deus, a gente está tendo alguns reflexos na pandemia, as crianças passaram muito tempo fora da escola, fora dos projetos sociais, e a gente está ainda nesse processo de acolher essas crianças para que elas possam se sentir realmente bem, para a gente desenvolver nossas atividades. A professora Ed Leide explica com orgulho a evolução das crianças matriculadas na turma. Inicialmente a gente já faz uma espécie de avaliação, para ver os conhecimentos que elas têm, já adquiridos anteriormente, e a gente percebe que elas chegam muito agitadas, principalmente quando é período de férias, o recesso, porque se afastam das atividades, se afastam da rotina, e aí com o passar das aulas, das atividades que a gente faz, eles começam a se empenhar mais, começam a participar mais, começam a entender as regrinhas de convivência, a questão do respeito, um com o outro, a colaboração, a participação, a divisão coletiva dos objetos, dos pertences, porque às vezes eles já chegam ainda com aquele sentimento de posse, que não quer dividir as coisas. E em relação à aprendizagem, a gente também percebe muito essa evolução, é como se fosse uma ponte, a escola faz o papel dela, e aqui a gente acaba conciliando o que a escola trabalha, no contrato turno escolar, então a gente acaba percebendo que é uma ajuda muito, muito forte, contribui bastante para o desenvolvimento deles, a gente percebe também desenvolvimento, tanto cognitivo como motor, a questão da coordenação motora, a questão da aprendizagem também, em relação a conceitos de cidadania. Olha, o Lar Fabiano de Cristo é uma instituição completa, acolhe, educa e protege. Tem um trabalho muito bacana e importante para as crianças e os jovens do bairro de Felipe Camarão. Não sai daí porque, no próximo bloco, nós vamos continuar com a matéria e você vai acompanhar mais atividades do Lar com idosos e adultos. Nós voltamos já, é bem rapidinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E agora nós vamos entrar aqui numa aula que já é para os jovens, né? A gente saiu ali do setor das crianças e agora são as atividades de jovem. Exatamente. Os jovens, eles participam tanto das atividades de capacitação profissional, tem a reunião com o assistente social, que faz toda semana, mas também tem as oficinas, que aqui é de violão, que eles participam também de karatê, de outras oficinas da casa. E as aulas aqui, a gente está vendo, né, que infelizmente nem todos os alunos estão com o violão. Essa doação do violão, ela é importante, né, para as aulas acontecerem? Exatamente. A gente iniciou o projeto, né, conseguiu alguns violões, aí a professora traz o DEL, ela complementa, e a gente está aí também nessa busca, né, para ver se a gente consegue deixar, né, o número de instrumentos de acordo com a quantidade de alunos, para eles terem realmente o espaço de momento de manusearem, né, de aprenderem ali na prática o instrumento. Então, assim, pode ser novo, semi-novo, com certeza ele vai contribuir com a realização da atividade. Anderson Danilo possui 19 anos e acredita que as atividades na casa serão fundamentais para o seu desenvolvimento profissional. Estou tendo experiência, eu estou amando, aprendo coisas novas, eu estou levando ao meu favor, que é, estou levando para a vida também. As atividades para os jovens, elas não envolvem só música, né, vocês também fazem aulas aqui de capacitação profissional, é um projeto bem completo para esse jogo. Isso, a gente tem uma parceria com a Casa do Menor Trabalhador e a gente, ao invés de levar os jovens para lá, onde muitos, às vezes, não tinham o valor da passagem, o recurso para se manter durante esse período do curso, o professor vem até a instituição, então eles não precisam sair do próprio bairro, né, e tem o curso de assistente administrativo e são encaminhados para entrevistas, para o mercado de trabalho e participam do programa de aprendizagem, né, então hoje a gente tem jovens que trabalham em restaurantes, né, em shopping, em bancos, que foram, começaram como aprendiz, e depois foram efetivados e hoje tem uma carreira profissional, onde eles já conseguem direcionar, né, o seu futuro, suas habilidades para uma faculdade, né, enfim. É isso, e como a gente falou, né, o projeto aqui é para todas as idades, então a gente já conheceu as crianças, os jovens, e agora vamos lá também ver as atividades dos idosos, né, Érica? Vamos, elas já estão lá aguardando. Vamos lá. E agora nós vamos conhecer a turma dos idosos, né, me fala um pouquinho sobre essas aulas, são quantos alunos nessa turma? A gente tem uma média de 47 idosos, mas alguns a gente atende a domicílio, que são idosos que já estão acamados, e tem as reuniões que é com assistente social, parecida, e aqui é a oficina de dança, que algumas idosas participam, que são danças de carimbó, pastorio, que a gente realiza agora no São João, então elas estão sempre animadas, querendo participar de atividades. Assim como o pessoal da flauta, então, do violão, aqui essa turma também realiza apresentação. Isso, realizam apresentações, sempre que são convidadas a gente está levando, né, o grupo para fazer apresentações, tanto da dança, como elas também têm uma oficina de cantoterapia. As alunas ainda fizeram questão de cantar e mostrar o talento com a voz. Salve o idoso de luta que tanto nos ensinou, amemos nossos idosos como ele nos amou. Quando a gente é jovem, tudo corre muito bem, mas o tempo vai passando nos fazendo idoso também. Viva, viva, viva o idoso, amém. Viva, viva, viva o jovem também. Eita, que beleza! Parabéns aí para todas, muito bonito. E agora vamos continuar aqui o nosso passeio com a Erika, né, vamos mostrar aqui as outras salas. Vamos lá nas mães. E saindo aqui da sala dos idosos, na sala pertinho é onde também acontecem as atividades de capacitação para as famílias, não é isso? Isso, a gente sempre está em busca de parceiros e também do próprio LAR realizando cursos de qualificação profissional, para as mães poderem, né, estar desenvolvendo suas habilidades e entrando no mercado de trabalho. Aqui é uma aula de maquiagem, então, de beleza, né, para essas mães aprenderem aí essa profissão. Isso, elas fizeram um curso de design de sobrancelha e já se interessaram por outro curso da área da beleza, então a gente trouxe o curso de maquiagem e elas estão desempenhando muito bem, a gente já viu várias maquiagens que elas fizeram, né, várias fotos, então estão aqui dando um show. Erika, e a gente acabou de mostrar, né, várias atividades aqui da instituição, né, como a gente vem falando desde o início, atividades que são para toda a família, para todas as idades, mas a pergunta é, como que vocês conseguem manter todo esse projeto como que é possível manter toda essa iniciativa já que essas aulas todas são gratuitas para a comunidade? Isso, a gente, é um desafio realmente, né, fazer, ter a manutenção, né, diária das atividades, a gente oferece refeições diárias, então a gente tem uma mantenedora que é a Capemisa, Empresa de Seguro de Vida e Previdência Privada, a Capemisa, ela mantém a folha de funcionários, mantém a refeição, né, essa manutenção mensal da instituição, mas a gente está sempre buscando, né, os parceiros para poder complementar e realizar essas atividades de curso, de qualificação, as atividades, vamos dizer, essencial, são as atividades com as crianças, né, aquelas atividades que a gente mostrou inicialmente, e essas atividades são atividades complementares que a gente acha importante para que a gente consiga alcançar esses objetivos, melhorar a qualidade de vida das famílias, a gente também precisa oferecer essas outras atividades, então a gente sempre pede doações, né, tanto de parceiros como de pessoas jurídicas, pessoas físicas, que possam estar contribuindo com a instituição para que a gente possa estar realizando as atividades e repassando também algumas doações para as famílias que estão mais precisando naquele momento, né, porque para elas estarem aqui desenvolvendo alguma atividade, elas têm que ter o mínimo, né, de suas necessidades básicas garantido, então é uma alimentação, né, um suporte em casa que a gente tenta dar, né, para que essa família consiga vir até aqui, né, fazer sua atividade, vislumbrar, né, entrar no mercado de trabalho e conseguir outras oportunidades através dos cursos que elas recebem, o certificado, né, tudo direitinho para colocar no seu currículo. A assistente social Maria Aparecida explica a preocupação da instituição com a transformação dessas famílias. O nosso objetivo é que elas venham se profissionalizar cada vez mais, é, nesse momento nós estamos com o curso de maquiagem, mas elas já tiveram o curso de design de sobrancelhas, alguns também tiveram o curso de assistente administrativo e outros estão no curso de empreendedorismo, né, então a gente abre um leque de cursos profissionalizados para que elas venham a conseguir manter sua vida pessoal junto com sua família, né, para ter uma vida mais digna no nosso bairro de Filipe Camarão. Para ajudar com o trabalho da casa, nós também podemos fazer a nossa doação. E para quem está assistindo a gente agora que quer colaborar, que quer fazer a sua doação, como que as pessoas podem entrar em contato com vocês e estar colaborando aqui com o trabalho do projeto? Vocês podem estar entrando em contato através do 3205-3658, que é o número fixo da instituição, mas também podem estar buscando o Lar Fabiano de Cristo no Instagram ou no site lfc.org.br. Através do site tem um canal de doação, que é um projeto um grão e esse projeto ele é para as pessoas fazerem doações e elas chegarem até aqui no projeto para que a gente desenvolva as atividades. Érica, a gente agradece imensamente, né, por vocês terem nos recebido, estarem aqui mostrando todo o trabalho da instituição para a gente. Parabenizamos esse trabalho sério e importante que vocês desenvolvem aqui no bairro de Filipe Camarão. Muito obrigada e mais uma vez parabéns, viu? A gente que agradece a vinda de vocês sintam-se em casa e todos que estão aí assistindo a gente agradece também pela audiência e estamos aqui de portas abertas quem quiser vir conhecer, né, em loco o trabalho a gente está aqui para receber, tá, vocês. Muito obrigado Deus abençoe a todos. É isso, fica o recado vamos doar, vamos colaborar, né, para ajudar o trabalho dessa instituição tão importante. Essa matéria foi feita com imagens de Anilson Tavares e Diego Santos. Ananda Braga para o Felicidade Urgente. Olha, eu quero parabenizar toda a equipe da coordenação, voluntários e profissionais que desenvolvem esse belíssimo trabalho no Lar Fabiano de Cristo. Toda essa dedicação faz grande diferença no bairro de Filipe Camarão e na vida das famílias carentes da comunidade. para fazer a sua doação acesse o perfil arroba Lar Fabiano de Cristo. E no próximo bloco vamos mostrar o trabalho social do Sopão Solidário de Bahia Formosa que distribui alimento em comunidades carentes do município. depois do intervalo partamos já. É através da educação que a gente começa a sonhar com uma vida melhor. Por isso que a Escola da Assembleia tem cursos de formação e qualificação gratuitos para todos nós. Capacitação pessoal e profissional, pós-graduação, oficinas, projetos, palestras, tem de tudo e tudo de graça para você e para mim. É mais uma maneira bem legal da Assembleia Legislativa contribuir para a formação da comunidade e do Parlamento Potiguar. Além de fazer você crescer na vida e conquistar seus sonhos. Conheça o calendário em nossas redes sociais e vamos juntos estudar e legislar. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o programa Felicidade Urgente. Nessa entrevista que vamos mostrar agora você vai conhecer o projeto Sopão Solidário de Bahia Formosa que nasceu para ajudar a comunidade mais carente do município. A iniciativa já existia por parte de um morador mas acontecia de dois em dois meses. Carlyle que é o nosso entrevistado e proprietário de uma casa na região vendo a necessidade dos moradores do local resolveu conhecer melhor a iniciativa e fez questão de reforçar e ajudar o projeto. Hoje a sopa é distribuída de 15 em 15 dias para as famílias da comunidade através da ajuda de doadores parceiros. Acompanhe a nossa entrevista e veja como ajudar. Na tela. E para falar mais sobre o projeto do Sopão de Bahia Formosa nós vamos conversar agora com Carlyle que é o idealizador de toda essa iniciativa. Carlyle, por que criar esse projeto para ajudar as famílias carentes lá em Bahia Formosa? Na realidade eu estive lá em Bahia Formosa visitando o irmão meu que tem uma casa lá mas ela é verandista e é naquela casa lá da Beira Mar e eu vi muita gente carente lá eu queria entender onde esse pessoal morava porque esse pessoal está aqui pedindo está pastorando o carro aquela galera que então eu fui em busca da comunidade eu saí do verandista fui lá na comunidade e aí vi que realmente tem muita necessidade lá de projetos de ajuda e como eu já tinha esse não é nem know-how não que é know-how quem tem a empresa eu já tinha essa coisa de caridade que vem da minha mãe então eu vi uma casinha lá que estava para vender lá no morro na comunidade lá atrás na Beira Mar eu me interessei vou ficar no meio desse povo aqui visualizei essa casinha que estava à venda uma pessoa uma casinha de pescador lá o pessoal não conseguiu terminar enfim eu comprei e reformei e fiz para mim morar lá certo então eu passando é um morro de areia de terra não tem calçamento lá nessa rua o acesso é um pouco difícil mas se chega lá então subindo e descendo com material de construção com meu pedreiro e tal eu vi uma pessoa fazendo uma sopa de seis horas da tarde um caldeirão enorme menos da metade do caldeirão com alguma coisa eu perguntei essa sopa se o senhor quer quero eu comi a sopa e depois eu voltei lá e disse o senhor não quer enriquecer essa sopa não o senhor não quer dar um up nessa sopa não para ficar melhor eu tenho amizade no SEASA eu tenho amigos em Natal a gente pode se o senhor quiser então eu marquei com ele é o Adriano Adriano é guia e ele fica lá embaixo pastorando os carros indicando os caminhos para os turistas lá embaixo e ele mora lá no morro quer dizer ele trabalha lá embaixo mas ele mora lá em cima lá na comunidade então eu comecei a ajudá-lo no primeiro dia ele anunciou lá perto deu trinta e poucas pessoas na outra semana deu quarenta e pouca resumindo a gente conseguiu algumas doações e vem fazendo hoje está bem organizada entre aspas porque a gente não tem estrutura para receber o porco a gente vai na rua mas hoje eu tenho as fichinhas e atendemos noventa famílias com caldeirão de sopa porque esse caldeirão tem uma história também esse caldeirão esse caldeirão foi marcante a história dele para a gente continuar quase que a sopa parava por conta desse caldeirão então conta a história do caldeirão aí que a gente também quer saber rapaz olha o caldeirão é o seguinte lá eu não levo assim eu não levo questão a questão de religiões porque você sabe que cada um tem uma religião a gente quer fazer a caridade independente de religião tem lá gente evangélica tem lá gente católica tem lá gente não sei se tem espírita mas tem muita diversidade de religião então para não bater de frente com isso a gente foi afim de aliviar um pouco a fome das pessoas independente de religião né então o caldeirão era de uma certa igreja lá certo tinha um certo comandante dessa igreja eu não quero dizer nem que igreja é nem que pessoa é então essa pessoa emprestava esse amigo nosso esse caldeirão para ele fazer uma sopinha de vez em quando o Adriano fazia das economias dele juntava um pouquinho uma vez por mês de dois em dois meses ele fazia uma sopinha e agora como a sopa agora é quinzenal eu não faço semanal porque é longe eu moro em Natal ainda né eu levo muita coisa daqui para lá aí ele ligou para mim disse olha não vai ter o caldeirão não essa semana porque o nosso irmão lá que servia o caldeirão disse que você tinha que levar a sopa lá para a igreja dele aí eu falei a igreja dele fica onde? porque se fosse pertinho né tinha dado certo ele disse rapaz a igreja dele fica a 800 metros daqui lá perto das casas de veraneiro aí eu fiquei pensando rapaz eu vim fazer minha casinha aqui na comunidade para ajudar o pessoal daqui a sopa é bem pertinho deles muitos não tem nem condições de se movimentar não tem uma bicicleta não tem nada de andar a pé aí eu disse não essa sopa tem que ser aqui rapaz eu vou dar um jeito mas ele não empresta mais o caldeirão não não tem nada não aí eu pensei que o caldeirão era uma coisinha baratinha né aí vim para o alecrim atrás de comprar o caldeirão tem 160 litros enorme aí eu saí procurando logo um de 200 meu pensamento sempre é lá na frente aí não achava não achava só tinha de 100 aí liguei para uma amiga minha que tem um buffet que é Neuma Leão gente fina faz caridade demais eu disse onde é que a gente compra esse caldeirão Neuma? ela disse na multidão aí disse uma loja bom eu cheguei nessa loja arrecadei com meus amigos 560 reais liguei para lá o caldeirão era 680 e consegui com um e com o outro foi uma semana aliás muito pedido o sopidão mesmo e o pessoal às vezes até achou chato mas é para uma boa causa então o pessoal aqui chegou um chegou outro eu consegui 560 parece foi aí botei no bolso em dinheiro e fui lá ela disse olha eu queria comprar esse caldeirão aí eu queria comprar para fazer um sopão assim não vou ganhar dinheiro com ele não pelo contrário a gente vai fazer doações e isso vai servir para a comunidade lá aí ele disse olha o gerente se eu posso fazer 630 eu queria falar com desculpa eu queria falar com o dono porque eu sei que ele gosta de fazer caridade também diga ele que a pessoa vai fazer um sopão diga ele que eu tenho 560 tá aqui no busco aí só aguarda o momento que ele está com um fornecedor aí fui lá voltou aí ele disse o rapaz disse que o que se eu tivesse no bolso você levava o caldeirão aí foi uma vitória entreguei o dinheiro e saí com o caldeirão mas foi uma alegria muito grande aí para completar passei na feira comprei uma colher de pau que eu chamo de remo é enorme parece um remo mesmo aquele de de andar de stand-up aí comprei fiz uma campanha para comprar uma concha porque tinha que ter uma concha alta porque senão a pessoa queimava a mão quando mexesse a sopa porque o caldeirão é enorme aí consegui com um amigo meu Aldenir beleza então quando eu cheguei com o caldeirão lá ficou todo mundo boca aberta aí eu disse olha aí caldeirão novo pessoal vamos fazer a sopa aí nesse dia foi a primeira canja que a gente fez porque lá o pessoal carente não gosta muito de canja não gosta de carne aí nesse dia o pessoal faça de carne então assim a sopa a gente faz na sexta-feira eu saio daqui de casa de seis e meia da manhã vou para o Seasa aí levo minhas caixinhas de verdura e sal pedindo aí tem um irmão lá que é o irmão Galdêncio eu chamo o irmão porque para mim todo mundo é irmão tem um irmão Galdêncio lá que eu chego na loja dele ele o que é que você precisa disso, disso, disso ele já me dá quase tudo eu já não estou mais andando muito no Seasa porque eles confiam muito no projeto no que eu faço Carlyle para quem está assistindo a gente que quer colaborar que quer fazer a sua parte ajudar também com a sopa de Bahia Formosa como que as pessoas podem estar doando como que o pessoal pode entrar em contato com o senhor para fazer a sua doação Bom, por enquanto a gente não fez nada oficializado para sopão Bahia Formosa não tem então é tudo por amizade a mim que as pessoas fazem as doações então é meu Pix 414-019-134-15 Banco do Brasil Carlyle Dourado e o telefone é 99804-2470 beleza? É isso então Carlyle muito obrigado pela sua participação foi um prazer enorme contar aqui um pouco da história da sua companhia formosa um projeto tão importante que ajuda as famílias aí do município muito obrigada e mais uma vez parabéns De nada obrigado Deus abençoe vocês Gente o mundo precisa de atitudes como essa o problema da fome não é escassez de alimento é de solidariedade e de iniciativas como essa e outras como já mostramos aqui no programa seja solidário você também e torne o mundo melhor eu quero parabenizar o Carlyle e todos os voluntários pela bela iniciativa para fazer a sua doação entre em contato com o grupo pelo telefone 9804-2470 você tem uma sugestão de pauta para o nosso programa então envia para o e-mail núcleofelicidadeurgente 39 arroba gmail.com proteja-se e proteja a quem você ama siga corretamente o esquema vacinal e adquira o hábito de lavar bem as mãos e os objetos felicidade urgente vai ficando por aqui e nos encontramos no próximo programa se Deus quiser até lá Tchau 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 Tchau